Nesse curso completo de guitarra blues, vocês irão aprender a tocar com os grandes. B.B. King, Larry Carlton, Eric Clapton, John Mayer, Robert Cray e muitos outros. Meu nome é Emilio Cantini e serei o seu instrutor ao longo desta jornada. Vem comigo. Trabalho com música há mais de 30 anos. Comecei cedo, estudando, aos 10 anos de idade. Agora estou com 55. Trabalhei com gravação, com produção artística. Tive meu próprio estúdio de gravação. Trabalhei com trilha sonora de filme, trilha sonora de cinema e teatro, dublagem. Sou formado em música. Atualmente estou com 50 alunos presenciais e 500 alunos online. Você já se perguntou alguma vez por que o seu solo não soa tão bem como o solo dos grandes? Você já percebeu a diferença entre o seu solo e o solo dos grandes? Nesse curso você irá aprender por que o seu solo toca diferente do solo dos grandes. Nós vamos revelar finalmente esse segredo que vai permitir você tocar igual a eles. As aulas são muito ricas em visual. A maioria das aulas tem esse formato aqui. Na parte do meio tem eu tocando em duas angulações diferentes. Na parte de cima vocês vão ver a animação onde mostra exatamente onde eu estou apertando em qual corda, em qual casa estou apertando o dedo para poder emitir esse som. Aqui está a representação tradicional de notas musicais. Os acordos estão passando aqui em cima. E aqui baixo por fim o sistema de tabulatura. Então tem para todos os gostos. Uma coisa importante a ser utilizada mesmo é esse sistema de velocidade aqui. Aqui estou em 0,75 por exemplo. A velocidade normal é 1. Mas se eu quiser, por exemplo, depois, mais tarde, fazer a velocidade 1,25, é só aumentar a velocidade. O recurso é parecido com o recurso do YouTube. O público ou alvo ideal para este curso são alunos iniciantes ou intermediários. O importante é que eles saibam as técnicas básicas da guitarra, tipo o slide, o bending. Quanto mais técnicas souberem, quanto mais conhecimento de guitarra tiver, quanto mais podem aproveitar esse curso. Então, se inscreva nesse curso. E mãos às obras! Aquele artista do filme... É, ele bota o cabelo assim mesmo. Calma aí. Pode ser? Pode. Vai, eu estou gravando. Sim. É, para você botar os erros de gravação. E aí, eu vou botar os erros de gravação.